Bom, eu vou pra cá agora chamar a Eli. Vou escolher chamar a Elisângela Moura pra conversar com a gente novamente. Eli, pra muitas pessoas o Natal começa quando as árvores começam a ser montadas, né? Árvores de Natal, os enfeites, quando as lojas estão ali com as vitrines preparadas pros consumidores. E aqui em Mossoró é quando as luzinhas, a iluminação começa a ser montada, né? Então a gente já pode dizer que é Natal? Meu Deus, o Natal já está chegando, essa é a nossa realidade. Pra esse ano de 2020, completamente atípico, correndo cada vez mais. E a iluminação pública em relação a esse período natalino aqui na cidade de Mossoró, ela já começou. Inclusive em algumas praças aqui da nossa cidade, várias ruas, essa iluminação já começou a ser colocada aí em árvores, em alguns postes aqui da nossa cidade, inclusive nas pontes que cortam os rios aqui pra cidade de Mossoró. Alunos podem observar, aí já é a nação do Fernandes, é a conhecida praça do Pax, nós fizemos essa imagem ainda ontem à noite pra aproveitar e trazer isso pra os nossos ouvintes. E os trabalhadores, o pessoal que estava aí montando a estátua de Santa Lucia, que esse ano tem um diferencial, 11 metros de altura, mas que vai ter que ficar no mesmo local ali entre as fontes, nas proximidades do Arte da Terra. A gente conversa com a secretária, a gente conversou com a secretária de infraestrutura aqui do município, Cátia Pinto, que deu mais detalhes pra gente a respeito da montagem e a dessa ornamentação natalina pra esse ano de 2020. A decoração, ela envolve a questão realmente dos piscas, dos estrombos, da questão das espadas com LED, de toda a área de ambientação prevista pelos arquitetos e pelos artistas da Praça Vigano Antônio Joaquim, da Praça Rodolfo Fernandes, que é do Pax. Estamos exatamente nessa quarta-feira, acendendo agora às 18 horas, a versão 2020 da imagem de Santa Luzia. É uma imagem diferenciada, ela tem 11 metros de altura, tá belíssima. Também automaticamente acendendo toda a Presidente Dutra junto com as pontes. E gradativamente a Prefeitura de Mossoró vai acendendo, a próxima semana, o Présépio, outras árvores, também outras avenidas, é o caso da Filipe Camarão, do final da João da Escócia, da Diocesana, da Prudente de Moraes, da Delfim Moreiro, da Lauro Monte, quer dizer, nós estamos gradativamente também expandindo pra outros bairros, pra que a nossa cidade fique, mais uma vez, bonita, de uma maneira que seja atrativa pra os nossos familiares, pra os nossos visitantes, mas também pra o comércio. É uma data festiva onde os comerciantes agradecem. Inclusive, os próprios comerciantes, alguns deles já começaram também a colocar os efeitos natalinos nas suas lojas, já chamando também pra esse período festivo e também de compras aqui do nosso comércio. E aí está a área de Santa Luzia, Ivanúcia, a gente tinha mostrado aí as imagens do pessoal trabalhando nessa estrutura e ela já foi montada. Agora, pela manhã, foi concluído, porque, como vocês podem observar, várias imagens, realmente ela está bem diferente, grandiosa, e por conta dessa estrutura, ela teve que ser transportada na madrugada pra não atrapalhar o trânsito. Então, a montagem já está pronta e logo mais às 18 horas vai ser aí acesa, toda essa iluminação na imagem de Santa Luzia, também voltada pelos festejos da patroeira em relação a esse ano de 2020. Como você disse, agora sim a gente tem uma noção de que o ano está terminando, está acabando, né? Começar a enfeitar a cidade, né? As lojas estão prontas, a imagem de Santa Luzia já está pronta ali pra lembrar que está chegando uma das maiores festas religiosas aqui do Rio Grande do Norte. Então, está terminando 2020. Está terminando 2020, daqui a pouco a gente já começa a falar do Carvalho Alicô. Não, não me invitei, mas simbora ligeiro também. Ok, obrigada por hoje, viu, Eli, pela participação, pelas informações. Eu que agradeço, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.